Seu voto, Thiago Marcos Rocha, seu voto, Marcos Rocha, mereceu, Samuel Marcos Rocha, o meu voto também para Marcos Rocha, mas adeus Rocha, com 6, 7 votos a 0, Marcos Rocha, melhor em campo. Seu voto, Thiago Marcos Rocha, o meu voto também para Marcos Rocha, o meu voto também para Marcos Rocha, o meu voto também para Marcos Rocha, olha o Marcos Rocha, ele deu um chapelaço ali para cima do Clemson, abusado Marcos Rocha. E aí 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 E aí